Ó glória, é Ele que faz! Falei com a nossa irmã Sandra, a irmã Sandra fez, Raiane, não tem camisa mais não, Jesus, e agora? Eu me agarrei no louvor que o irmão cantou aqui, eu disse, Jesus, eu estou na porta, não saio da porta. E quando eu falei essa palavra, a irmã Sandra ligou pra mim e fez assim, Raiane, só tem pé, pé e pé, eu disse, pega pé, eu não sei como é que eu vou entrar dentro da pé, mas a roda grande, não gira dentro da pequena, eu vou tomar chá, mas eu vou entrar na pé. E de repente ela disse, Raiane, quando chegou na minha vez, eu não sei como é que foi, eu só sei que o teu tamanho apareceu. É só Ele que faz isso e diga assim, Jesus, é lindo e cheiroso, diga Jesus, é lindo e cheiroso, ó glória, é Ele que faz. E agradeço a porta no nome de Jesus.